Acordei pensativo e lembrei de você Um amor como o nosso não dá pra esquecer Saudade me invade fazendo chorar E isso é tão ruim Eu não sei viver assim Tão distante de você Nos meus sonhos você é um mar de amor E eu sou um barquinho nessa imensidão De repente o naufrágio da desilusão Você fugiu de mim E eu fiquei assim Tão distante de você Moça, ter um encanto Me faz viver Vou morrer De tanto De tanto amar você Sou todo o céu de coração E um branco vinho de paixão Traz vida e paz ao teu olhar, amor A luz da turma escorida no sul Todo o céu de coração E um branco vinho de paixão Traz vida e paz ao teu olhar, amor Acordei pensativo e lembrei de você Tão distante 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 de você